Música A Autoridade Portuária de Santos recebeu no começo desse mês uma comitiva de supervisão ministerial da Subsecretaria de Governança e Integridade do Ministério da Infraestrutura para conhecer o sistema de governança e integridade da companhia. A Autoridade Portuária é a segunda administradora do Porto Público, ligado à União e a recepcionar a comitiva. A primeira foi a Companhia Docas, do Ceará. A Autoridade Portuária apresentou um workshop de compartilhamento de boas práticas com exposições das áreas de controle interno, governança, integridade, gestão de riscos, ouvidoria, tecnologia da informação, contas a receber e passivos, bens imóveis e imóveis. A Autoridade Portuária